Bom dia pessoal, Thales Veríssimo Lima, advogado, atirador esportivo, como vocês já sabem aí. O vídeo de hoje é para falar sobre minha pistola Inbel, a que vocês veem eu atirando aí no clube com muita frequência. Vou aproveitar e fazer uma limpeza com vocês aqui. Essa pistola é uma MD2, ela vem numa caixinha, todo mundo já viu aí, tem dezenas, se não centenas de review dessa pistola. Ela vem numa caixinha de acrílico, de acrílico não, de polímero. Eu comprei na Pesca e Cia, há um tempo atrás, deixa eu ver quando foi, em 9 do 6 de 2019. Foi comprada na Pesca e Cia na internet, excelente loja, excelente site. Aqui vem a logo da Inbel, indústria de material bélico do Brasil. Sinceramente eu sou fã da Inbel, estou em processo de compra de mais duas, uma xodó 9mm e uma 45 bifilar. Gosto muito da Inbel, não sei porque o pessoal prefere importada, mas tudo bem, cada um com... Ela vem com uma escovinha, acho que todo mundo já viu, manual, a parte de tiro, o teste de tiro. Foi feito em 8 do 5 de 2019, um mês antes que eu comprar. 15 metros, quem atirou, atirou também, pra 15 metros. Vou colocar aqui de lado, vem o manualzinho em CD. Nunca vi o que é que tem aqui, vou até ver depois. Vem o certificado da Inbel também, que eu ainda não preenchi. Aqui é o plásticozinho que veio dela, guardei. Essas questões de armas no Brasil são tão complicadas que a gente guarda até o plástico. Ela vem com três carregadores. O terceiro carregador está na arma. Vem com a escovinha de limpeza e a haste, que eu também nunca usei. Como eu disse, a arma no Brasil é tão cara que a gente fica com dó de usar os kits originais. E guarda pra efeito de recordação, ou de lembrança, ou sei lá de que. Preservação, talvez. Vem com essas três plaquetinhas que são pra substituir os bumpers aqui. A maletinha, como eu disse, muito legal, muito resistente. Uma trava muito forte. Vou deixar ali de lado e a gente vai seguir aqui. Bem, é uma pistola modelo 1911. É muito robusta. Pesa bastante pesada. Eu acho que aproximadamente um quilo. Tem no site do fabricante aí. E eu queria mostrar a vocês exatamente essa questão aqui. O desgaste após aproximadamente dois anos, quase três anos de uso. Dois anos de uso. Então, ela está em perfeito estado de conservação. A pintura tem algumas pequenas falhas. Porque, enfim, parece que a Imbel não capricha muito na pintura. Mas também há um sentido, há um motivo de ser. Porque isso não é uma pistola gourmet. Não é uma Shadow 2. Não é uma CZ. Isso é uma pistola de combate. Feita pro exército. E, dessa forma, ela precisa atirar. Ela não precisa ser bonita. Não precisa ser... Enfim, a pintura não precisa ser eterna. Ela precisa, simplesmente, bater o dedo no gatilho e sair fogo. É isso que acontece. Essa pistola, eu atiro aproximadamente 4 mil tiros. A maioria em... Fui eu que recarreguei. De munição recarregada. Houve algumas falhas, de fato. Mas foram falhas pontuais. Onde eu errei a recarga. Porque ou a espoleta entrou... Normalmente, a espoleta entrou de lado. E foi esse o motivo do erro. Da falha. Aqui está o que eu achei. O celular aqui fala do outro lado. Então, o... As falhas que houveram nessa pistola foram... Em decorrência da minha recarga. Não foi culpa da munição. Porque foi eu que não recarreguei corretamente. A espoleta entrou um pouco de lado. Não encaixou bem no bolso. E por isso não percutiu. Então, não culpa a arma. Todas as punições que eu coloquei. Ou originais. Ou que foram bem recarregadas. Sem falhas. Elas simplesmente atiraram. Sem problema nenhum. Sem defeito nenhum. É uma pistola muito robusta. De aço. As miras são três pontos. Como você já cansado de ver em outros vídeos. Enfim. Eu vou fazer o meu review. Porque eu quero fazer. É o meu. O cano tem uma pequena coroa. Esse símbolo da Imbel. É muito lindo. Ela é muito estável na mão. É um excelente tiro. Tem esses engrinados. Essas empunhaduras aqui. Enfim. Não me lembro o nome desses. Esses trilhos. Não é bem trilho. Recorte aqui no ferrolho. Na frente e atrás. Dos dois lados. Para quem gosta de fazer. A manobra do ferrolho. Aqui por trás. Como eu faço. Enfim. Até para não colocar a mão na frente do cano. Pode haver uma falha. Qualquer humano é falho. Então. Para evitar uma falha. E um disparo acidental. Eu prefiro manobrar o ferrolho. Aqui por trás. Mas. Há quem gosta de manobrar aqui pela frente. Então. Tem também. Esse ranhura aqui na frente. Aqui. Tem. Ela tem. Essa trava de ferrolho. Onde. Quando a trava. Está acionada. A propósito. A arma. Não tem munição nenhuma. Está vazia. Está segura. Para o manuseio. Não tem. Qualquer possibilidade. Não tem nem munição aqui na bancada. Então. Quando essa. Essa trava de ferrolho. Ela está ativada. Simplesmente. Não dispara. Mesmo que tem. Que o Bivertail aqui. Esteja apertado. Não há disparo. Se a trava. Estiver. Do ferrolho. Estiver destravada. Mas. O Bivertail. Não tiver acionado. Também. Não dispara. Ou seja. Para haver um disparo. Essa pistola. Ela não tem a descer. Então. Para haver um disparo. Tem que. O. A. A trava de ferrolho. Está destravada. Como está. Nesse momento. E. O. Bivertail. Está pressionado. Então. Aí. Nessa situação. Há o disparo. O gatilho. É bom. É. Eu já atirei. Inclusive. Com outras pistolas importadas. De fato. Há gatilhos. Muito melhores do que esse. Mais suaves. Mais constantes. Na pressão do dedo. Mas. Esse gatilho. É muito bom. Essa pistola. É toda original. E. Enfim. Não vejo dificuldade. Em atirar. A 10. 15 metros. Até 20 metros. É. Consigo acertar. Os alvos. Com certa. Não sou exímio. Atirador. Como vocês veem aí. Mas. Consigo acertar. Meus alvos. E consigo participar. Dos treinos. E competições. Tranquilamente. Então. O resto. É. Prática. E treino. E tempo. Então. É. Essa pistola. Ela acompanha. A tala. É de plástico. Né. Quem quiser trocar. Pode trocar. Aí. Por outra tala. Eu gosto das minhas coisas. Tudo originaizinhas. Né. Então. Não vejo dificuldade nenhuma. Acho até muito bonita. Assim. Com desgaste natural. Dela mesmo. Essa pistola. Ela não. Eu não pretendo fazer. Qualquer manutenção. Ou alteração. Ou customização. Nela. Aqui vai ser limpeza e tiro. Somente. E é o que eu gosto. Essa daqui. É para treino. Limpeza e tiro. Conforme eu disse. E participar de competições. Onde as armas sejam originais. É esse o tipo de arma que eu gosto. A única coisa que eu estou sentindo. Que realmente está precisando. Mas aí não altera nenhuma característica original da arma. É reacender. Os pontinhos de mira. Que eu não sei se isso é sujeira. Ou se é a tinta que realmente está saindo. Ou alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar aqui depois. Um pontinho de mira. Branco. Para preservar a originalidade. Do jeito que vem. E reacender esse pontinho aqui. Eu sinto uma dificuldade. No espaço. Da. Alça de mira. Porque. Eu acho. Na minha visada. Que esse espaçamento aqui. Da alça de mira. É muito largo. Para. Para a massa de mira. Então as vezes eu fico um pouco perdido. Com isso aqui. Porque ele fica meio. Não preenche. A massa de mira. Não preenche completamente. A alça de mira. Na distância. Da minha empunhadura. Então. Dá uma certa diferença. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas. Não é nada absurdo. Com um pouco de costume. É. Consegue se atirar. No lugar certo. Não é nada. Extraordinário. Como vocês já sabem. Eu uso. É. Coldre. De Kydex. Com essa pistola aqui. Então. É um coldre rígido. E por esse motivo. Está havendo. Onde o coldre pega. Há uma certo. Um certo desgaste excessivo da tinta. Mas. É o natural do coldre. Enfim. Como eu disse. Isso daqui. É feito para atirar. Não é uma pistola gourmet. Quem tiver sua Shadow 2 aí. Por aí. Quem sabe um dia eu não compre uma. E. Talvez. Trate como eu trato a. A minha. PT92. Ali. Inox. Que depois eu mostro para vocês. Que é uma pistola que eu acho. Comprei porque ela é bonita. Mas essa daqui. É feita para treino. Treino e atirar. Então. Eu notei que. Onde o coldre. Esse coldre. Da sabre. Que é excelente. É um excelente coldre. Onde ele pega na pistola. Ele dá uma certa. Um certo desgaste na pintura. Então. Ele pega aqui. Na parte do gatilho. Aqui no guarda-mato. Tem um excessozinho de desgaste. Pega aqui. No começo do ferrolho. Eu não sei se está dando para ver. Mas há um desgastezinho aqui. Né. E. Praticamente. Nesses dois lugares. É onde o coldre. E pega por aqui. Nessa. Nessas quininhas aqui. É onde o coldre. Passa. E. E aí. Por esse motivo. Ele tem um desgastezinho aqui. Nesses pontos. No mais. Não há qualquer desgaste. Senão. O normal. E o natural. Do uso. Não há qualquer. Excesso de gasto. De desgaste. De desgaste de tinta. Do desbaste da tinta. É. Aqui no começo do ferrolho. Pega um pouquinho. Mas muito suave. Enfim. Tem alguns arranhões aqui. Aqui ó. Tem alguns arranhões. Mas nada que seja. É. Excessivo. Bem. Como eu disse. Essa pistola. Ela vem com. Três carregadores. São esses três. E os três carregadores. Vêm com essas plaquetinhas. Pra substituir. Já vem nela. Pra substituir. Esse bumper. É. Pra substituição do bumper. É muito fácil. Agora. Se eu não me engano. Perde duas munições. Basta com a canetinha. Aperta esse botão aqui. Leva a frente. Segura. Pra não voar tudo. Né. Ó. Segura. Tem. Essa. Que é diferente. Esse. Suportezinho de plástico. Segura. Por conta da mola. Vem aqui. É. Com a mola mesmo. Ó. Então. Bota aqui. Só é segurar tudo. Já encaixa. E. Vem a plaquetinha aqui. Por cima. Tá vendo. Já substituiu. Se eu não me engano. Perde duas munições. Por conta. Desse bumper aqui. Mas. Ela fica com a pegada. Um pouco mais. Mais tática. Tá vendo. Então. Eu não uso. Eu acho que essa pistola. A filosofia dela. Não é. Porte velado. Não é pra ficar. Tática. Na verdade. Essa pistola. Eu comprei. Para. Esporte. E aí. Preciso do máximo possível. De munição. Inclusive. Eu acho mais bonita. Com um bumperzinho aqui. Então. É muito facinho. De trocar. Muito simples. Pra voltar de novo. Ó. Aperta. O botão aqui. Com a caneta. Bota a plaquetinha pra frente. Segura tudo. Pra não sair voando. A mola. Segura também. Bota aqui o. A outra. Anterior do bumper. Que tem um pouquinho diferente. E encaixa o bumper de novo aqui. Pronto. Já encaixou aqui. Com o botãozinho encaixado. Tá feito. Tá pronto. Trocado. Mais uma vez. Então. Essa pistola. Como eu disse. Tem três carregadores. E são 19 tiros. Mais um. Eu vou aproveitar aqui o embalo. Já que. Estou. Fazendo esse. Pequeno review. E que essa pistola. Já tem alguns tiros. E vou fazer logo a limpeza dela. Então. Pra fazer a limpeza. Tem que tirar o carregador. Ela fica. Pra desmontar. Ela tem que ficar sem o carregador. É. É muito fácil. A plataforma. É 1911. Tem essa trava aqui. E desmontagem. Basta alinhar com. Essa ranhurazinha aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo. É. Tem um alinhamentozinho aqui. Que se faz. E aperta. Esse botão. Do outro lado aqui. Quando tá alinhado. Com o recorte do ferrolho. A trava com o recorte. Dá até pra ver. Né. Basta apertar. Do outro lado aqui. Essa minha já tá muito macia. De tanto tirar e colocar. Então. Tirou aqui. Segura aqui por baixo. Pra. 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 As molas. Pra mola não sair voando tudo. E já tá feita a desmontagem aqui. Da armação. Com o ferrolho. É. O ferrolho. Tem essa mola. A guia de mola. É muito curtinha. É só esse pequenininho aqui. E a mola. É simples. Tem uma manga. Da. Da mola. Que. Enfim. Basta vocês. Como viram. É muito facinho. Ela já. Já desce praticamente. Desencaixa aqui. E o cano sai. Pela frente. Pronto. Tá feita aqui a desmontagem. De primeiro escalão. É de. Da pistola. Em bel 380 md2 gc. É. Eu vou usar. Eu uso. Esses kitzinhos de limpeza. Comprei no mercado livre. Com três escovinhas. Solvente. Que vem no kit. E. Óleo. Que vem no kit também. É. Vou deixar. Aqui do lado. Então. A limpeza que eu faço. É muito facinho. Muito simples. Todo mundo aí consegue fazer. E não precisa. É até legal. Basta tirar o excesso de óleo. Anterior. Aqui. Tira o excesso. Por aqui também. Nessa guia. Da mola. E o excesso da. Da mola. É. Há alguma. Há algum acúmulo de tinta. Dos projéteis pintados. Que inclusive. Tô fazendo uma série de vídeo. De recarga. Então. Como é que eu tiro isso. Pouquinho de solvente. Aqui no cano. Né. Pouquinho de solvente. No cano. Com a escovinha. De latão. Então. Vai pra lá. Vem. Tem que ter um cuidado. Pra haste de metal. Não. Não bater no arranhamento do cano. Normalmente já não bate. Mas enfim. Não custa. Algum cuidado. Então. Algumas vezes. Ó. Já vai limpando. Um pouco mais de solvente. Então. Algumas vezes. Pronto. Já limpou. Já tirou todo o excesso de tinta. Aí eu vou com a outra escovinha aqui. Passo uma vez ou duas. E venho com a terceira escovinha. Que é a de. Essa de. Lã. Ou alguma coisa do tipo. Só pra tirar o resto aqui de. De tinta aqui. Então. Já tá. Perfeitamente limpo. Perfeitamente limpo. Então. O cano. Eu limpo assim. O solvente. Já vem aqui pro lado. O solvente. É. E aí. No ferrolho. Eu tiro o excesso de tinta. De. De. Óleo. Dos trilhos. Passo aqui um. Ó. Tá vendo quanta sujeira. Então. Isso tudo é resto de pólvora. Ó. Então a gente pensa que não junta. Mas junta sim. Muita pólvora. Aqui no trilho. Então. Tiro aqui. E. Por aqui. Então. Volto tudo. E agora é só montar. Botar um pouquinho de óleo em todo canto. E voltar tudo. Ah não. Ainda falta limpar aqui o frame. O frame é a mesma coisa. Então. Tem um pouquinho. Passa. A. Flanela. Aqui no. No frame. Nos trilhos. Pra tirar o excesso de pólvora. Aqui. Nos. Enfim. Na armadilha. No. No cão. Na travazinha aqui. Um pouco aqui por dentro. Aqui do. De onde coloca do cabo. Onde coloca o. O carregador. E aí pessoal. Agora. Ó. Muita sujeira. Muita sujeira. E aí eu vou. Fazer. Colocar óleo aqui. Agora. E. Remontar tudo outra vez. Então. Onde é que eu coloco óleo. Começo pelo frame. Uma gotinha aqui. Nos trilhos. Onde há contato. Do ferrolho. Com. O trilho. Não é muito. Não preciso de muito. Basta uma gotinha. Só passar. O. A pontinha do. A pontinha da bisnaga de óleo. Já é suficiente. Um pinguinho. Aqui. Na trava. De um lado e de outro. Um pinguinho. Aqui. No contato. Do ferrulho. Do cão. Desculpe. Pronto. Já é suficiente aqui. Um pouquinho aqui. No retém. Do carregador. Eu boto um pouquinho. De um lado e de outro. Espero que. O óleo. Desça. E aqui. Já tá pronto. Depois eu vou tirar o excesso com o pano. No ferrolho. A mesma coisa. Um pouquinho de óleo. No trilho. De um lado e de outro. Como eu disse. Não é espremendo tudo aqui. Pra. Vazar óleo. Basta passar. A ponta. Do óleo. Aqui no. No trilho. Já é suficiente. A ponta já está. Melada de óleo. Então. Aqui. Onde há contato. Aqui na parte de baixo. Do ferrulho. Eu coloco um pinguinho. Aqui no local. Onde há. A garra do extrator. E mais um pinguinho. No. Local. Onde é o. O percussor aqui. Enfim. Porque essa parte se movimenta. Então. Eu coloco. Um pinguinho de óleo. Espero. É. Que o óleo desse aí. Aqui. E. E mais um pinguinho. Aqui na. Na. Na armadilha aqui do. Na trava. Interna. Então. Deixo aqui. Espero que o óleo desse. É o tempo que eu vou colocando os outros. Aqui no cano. Eu boto um pouquinho. Para não enferrujar. Passo. Com o dedo mesmo. Só para ficar uma fina camada de óleo. Não é para ficar ensopado. É só para ficar uma fina camada. Então. Já deixo o cano aí. Mesma coisa aqui. Com a guia de mola. Que é muito pequenininha. Para o sinal. A guia de mola. Já encaixo. Aqui. A mola. Vai um pinguinho de óleo. Também. Então. Eu vou começar. A montar tudo. Aqui na manga. A mesma coisa. E. Na travinha aqui. A mesma coisa. Bem. Está tudo com uma fina camada de óleo. Vou começar a montar. Outra vez. Primeiro. O cano. Segundo. A manga do cano. Tem um dentezinho aqui pessoal. É só seguir. A mesma curvatura do cano. Muito facinho. Encaixa aqui ó. Só é seguir a mesma curvatura. Que ele já encaixa. Encaixou. E aí. Tem que ter cuidado aqui. Quando colocar a mola. Porque como a guia é pequena. A mola fica bamba. Então. Coloca no. Na bancada. E. Encaixa direitinho. Ah. A guia da mola aqui ó. Também tem. A mesma. A mesma curvatura do cano aqui ó. Então. Tem que encaixar no cano. É muito fácil. Segura a mola. Porque. Para ela não sair voando. O ferrolho. Vocês segurem. A mola por baixo. Só é virar. Ó. Virou o ferrolho. Vem no frame aqui. Encaixa tudo. Bem direitinho. Tem que ter cuidado aqui. Que tem uma pecinha. Que as vezes ela levanta. Eu esqueci o nome dessa pecinha aqui. As vezes ela levanta. Para não ficar batendo no ferrolho. Então. Tem que baixar essa pecinha. Então. Baixou. Encaixou. Volta. E volta com a trava aqui. É. Para ela ir. Para o mesmo local. Para o mesmo local. Do. Do encaixe aqui. Do entalhe do ferrolho. Encaixou. Está montada a pistola. Então. É assim. Que eu lubrifico. O excesso de óleo. Eu retiro. Com o pano. Com a flanela. Esse mesmo excesso. Já deixo uma camada aqui. Por fora. De óleo. Que é suficiente. Para lubrificar também. Enfim. E evitar alguma corrosão. Os carregadores. Eu faço. A mesma coisa. Boto. Um pouquinho de óleo. Aqui por fora. Muito pouco. Porque eu vou aproveitar. A própria flanela. Que já está. É. Umedecida com óleo. E aí. Quando eu passar. Já vai ficar essa camada. Mais fininha. De óleo. De óleo aqui. Que já evita. Alguma corrosão. Então. De óleo aqui. Já não vou precisar mais. E. Vou pegar essa flanela. Que já está. Umedecida. E coloquei um pouquinho. De óleo. Um pinguinho. E já vou limpando aqui também. Já tira a poeira. Quando os carregadores caem no chão. E já deixa uma fina camada. De óleo. Que vai proteger. Com certeza. Contra. Corrozão. É. Bem pessoal. E se. Aí vocês. Talvez. Estejam perguntando. Será que vale a pena. Comprar uma Embel. MD2. Uma Embel 380. Para o tiro desportivo. Ou será que. Eu. Recomendaria outra pistola. Bem. Olha. Quando eu comprei. Antes de comprar essa pistola. Como todo atirador novato. Eu fui ao clube. Várias vezes. E observei. Muitos atiradores por lá. Eu vi todos. A maioria. A maioria. Todos não. A maioria. Com pistolas Embel. Nesse calibre 380. É legal ter outros calibres? É. Deve ser. Eu. Como eu disse. Eu estou em processo de compra. De mais dois outros calibres. Essa flanelinha aqui. Vai para a lavagem. Tem que limpar. Para poder guardar. Então. Eu. Eu estou em processo de compra. De mais dois outros calibres. Inclusive Embel. Como eu disse. A Shotodon. Os milímetros. E. E a. 45 GC. Eu não me arrependo. Dessa arma. É excelente. É uma arma fantástica. Nunca negou fogo. Sempre atirou. E. Compraria. Com certeza. Recomendo. Com certeza. Além de ser uma plataforma. É. Bastante customizável. Eu. Prefiro. Original. Eu gosto de minhas coisas todas originais. Mas. Para quem quiser customizar. De fato. É um. Não tem limite. Basta olhar aí na internet. Há projetos de customização. Que praticamente deixam essa arma. Imperceptível. É incomparável com a original. Então. Se vocês. Querem uma opinião. Pessoal minha. Eu. Não me arrependo. E com certeza. Compraria. Outra vez. Outra. Embel. 380. Para iniciar. No tipo de esportivo. Primeiro. Porque é um calibre fácil. É. Tem insumos. Fácil. De encontrar. É. A munição. É barata. E é o que a maioria. Dos atiradores usam. Nos clubes. Existe competições. Com calibres. Específicos. Mas. A massa. O geral. A maioria. Dos competidores. Usam. 380. 380. Ou 9 milímetros. Mas. Com certeza. Majoritariamente. 380. Então. Por esse motivo. Eu não me arrependo. Da minha pistola. E. Recomendo. Para quem tiver dúvida. Essa daqui. Ou essa. Ou a MD1. MD1 ou a MD2. Eu. Recomendo a minha. Essa MD2. Enfim. É um. Um design. Um pouco mais. Moderno. Mas. É. Enfim. Não me arrependo não. Com certeza. É uma excelente arma. Além do que. Como eu disse. Não nega fogo. Então. Pessoal. Era isso. Que eu queria mostrar. Para vocês. Qual é. A pistola. Que eu atiro. Que é essa daqui. Lá no clube. Que vocês me veem. Com frequência. É a. Imbel. 380. MD2. GC. XL. E. Mostrar os acessórios. Que ela vem. Com essas três plaquinhas. E como eu faço. A limpeza da arma. Quando há. Necessidade. Então. Era isso. Que eu queria mostrar. A vocês por hoje. Dessa arma. E. Lembrando. Que. A gente está fazendo. Um conjunto. De vídeos. Da. Da série. De recarga. De munição. Des calibre. 380. Quem puder assistir os filmes. Eu. Recomendo. É um processo um pouco diferente. Um pouco demorado. Mais minucioso. Mas enfim. É uma atividade de lazer. E eu gosto de fazer daquela forma. É. Peço que se gostou do vídeo. Curta. Se inscreva no canal. E compartilhe. Esse vídeo com seus amigos aí. Recomende o canal da gente. Porque. Enfim. Essas questões de vídeo. Dão um pouco de trabalho. E o reconhecimento. Se engana. Quem pensa que o YouTube. Parca alguma coisa. É mero. É mero lazer. É mero divertimento. É para registro futuro. E enfim. Se as pessoas gostarem. Continuarem. Curtindo. Compartilhando. E aumentando o canal. Com certeza. Eu vou sentir que esses vídeos. Tem relevância. E vou continuar fazendo outros. Da melhor forma que eu conseguir. Muito obrigado. Por ter assistido até aqui. E não esqueça de curtir. Tchau, tchau.